Hoje pessoal vou te ensinar uma tática super importante pra você ficar cooperando aí de boa na sua partidona aí e no seu CS ranqueado e ganha de todos aí Pô, a bala me pega Que isso? O cara tá sambando na bala, gente Pô, gente, eu queria saber a nova tática de sambar na bala Se eu souber, eu até ensino vocês sambar na bala Que... ó isso, gente O cara sambar na bala e eu não consigo fazer isso, gente Pô, queria saber essa técnica Vamos embora pro próximo round, gente, vai perder esse... não, não vai perder, não dá pra ter como ganhar Vamos embora pro próximo round Já ganhamos, gente, o primeiro round Eu tava muito fazendo ela, só com aquele cara lá que tava sambando na bala, não sei nem como Vamos embora Pegar... MP5 aqui Vou aqui Pegar um cogumelo aqui E vamos embora, gente, vamos embora Cooperar aí Ó, aqui nesse mapa Eu vou cooperar aqui, ó, ali, ó Que eu sei que o pessoal mais esperto vai subir ali Aí eu vou ficar aqui, ó Pra ver se vai subir a gente ali O pessoal ali, ó O pessoal mais esperto sobe ali Eu vou ficar aqui, ó Fiquem subir, ó Pra pegar E quem não subir mesmo Eu... eu... a gente consegue aqui, ó Tem a visão deles ali, ó Pô Que isso? A bala não pega, gente Sei que tem dois ali Peguei a formação dele lá Peguei a formação já Que isso? Que cara é esse que tá matando todo mundo? Pô, mas esse cara tá sambando na bala Ainda tem que ver se não tem gente aqui Perto Só Cadê? Parece, 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 mas Bota o pé, bota o pézinho Morre! Ah, três ali Aí também não tem como Vai, vai, vai Que isso? Boa, boa Deitou um, mas morreu Vambora, vambora Vambora que ainda tem jogo, gente Tem jogo aí Mata ainda aquele cara que fica sambando a bala toda a vida E... Peguei esse aqui, ó A visão Ela é boa Eu peguei essa aqui antes Fico sem querer... não peguei Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, ó Desse local é um pouquinho mais difícil, gente Mas você tem que pensar aqui, ó Vou subir nessa... Nessa casa aqui Vou cooperar aqui Subindo aqui A gente tem a visão de todo mundo Aqui, ó A visão de todo mundo é quem a gente tem, né? Bota aqui a cabecinha Ali, ali, ó Caramba Aquele cara aí tá miado Falei, gente Caramba, que capa Que aquele cara tomou Pô, o cara fica atirando atrás das coisas Fica atirando atrás das coisas Quero ver Bota a carinha aí Falando, cara Fica atirando atrás das coisas Deitei ali Não, o cara que deitou Bando todas as minhas kills Gente, aqui é muito estratégico Aqui, nesse mapa Só você saber jogar Eu subi ali Tirei a quantidade de dano Pra caramba Dos caras Uma areia dos caras Ai, caramba Deitei Pô, o meu personagem Do nada deitou aqui Ah, eu Sai fora, pô Pô, sem querer Deitei ali Personagem Vai ganhar essa daqui A gente já vai ganhar essa aqui Só esse cara aqui Mata Um contra dois Não tem como Tem como ganhar Pô, era só entrar nessa casa aí Não tem nenhum couve, cara O cara tem Aí, agora entra Que perdeu toda a vida Entra Mas o outro já finalizou E já ganhou mais um round Bora para o próximo round, gente Gente Serviu, gente Se aqueles caras Não tivessem pegado Minha kill A gente tinha feito Três kills E o personagem Não tivesse deitado Aquela hora Tava bom, gente Vamos embora Deixa eu pegar aqui Gente Vocês tem que fazer isso, gente Essa estética aqui É boa pra caramba Aqui A gente vai ficar aqui Tem a visão de todo mundo Só não vou ficar botando a cara aqui toda a vida Porque Esses caras Bota É da capa Toda hora Então eu não entendo nada Não acerta Pô, esse bug da mira Olha aqui O cara só taca a cabeça ali Pra fora Eu não acerto Olha isso Esse bug da mira Pô, o cara só tá com a cabeça Pra fora Como que Só tá dando no peitão Ah Batei o gelo errado Ah, tem um cara ali Em trás Bata a cabecinha Ô, caramba Personagem boa É esse, gente Vem cá, vem cá Me ajuda aqui 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 Boa Ganhamos Agora para o próximo round Tô falando, gente É só você usar Essas táticas aqui Que você consegue ganhar Eu já tô ganhando Pra caramba Aqui Nessa partida Pegar essa Sigilinha aqui A gente já vai ganhar Gente As partidas Ficam muito mole Quando vocês Utilizam Essa tática Saber utilizar Você vai conseguir ganhar Agora é só você Ficar aqui Embaixo aqui Que você vai matar geral Sabia que Quer vir gente aqui Por isso que eu vi Aqui Eu não iria Ficar aqui Porque Eu sei que o pessoal É Fica É Fica vindo aqui Toda hora Pô O cara se tá com a cabeça Ali, cara E a bala não acerta Ó Achei que acertou em mim Matei um Caramba O cara é deitado Pô O cara é deitado Rapaz Eu consegui Aplicar aquela Capa Aquele capa Tem gente aqui Já Ah tá Finalizado O pessoal Que eu matei Pô Encontrei essas armas Já Tudo no final Da partida Podia ser depois Né Mas tudo bem Gente Já ganhamos Espero que você tenha gostado Do vídeo Se você gostou Deixa que Deixa o seu like Já se inscreve E fui Tchau 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 Vamos lá.